Oi, crocheters! Tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos! O vídeo de hoje não é um tutorial, na verdade, é mais para contar a experiência que eu tive ao adquirir alguns produtos. Vou dar uma resumida rápida. O que aconteceu esse fim de semana? Eu tive bastante encomenda, bastante pedido. Segunda-feira, dia normal, vou ir buscar meus produtos para poder feccionar minhas peças. Cheguei na loja aqui, em Mogi das Cruzes, acho que é a maior loja que tem no centro, e não tinha as cores que eu precisava. Eu precisava de um fio Belo, Belu, não sei como é que fala, da Círculo, cor preta, não tinha. Precisava, acho que, da Molê Cru, acho que o número é 8176, não tenho certeza, mas é a Cru da Molê. Não tinha? Só tinha essa da Flash, opa, tá, a Pinguim, que é a cor 49, e eu precisava da cor 04. Não tinha. Então, voltei só com essa e com a Molê cinza para poder trabalhar. Até aí, tudo bem. Eu não gosto de comprar pela internet, porque o prazo de entrega é demais, e às vezes você tem uma encomenda que a pessoa quer para ontem. E, às vezes, as pessoas não entendem que você tem que fazer um pedido, você tem que ter um material, você tem que ir atrás, enfim. Aí, entrei em contato com as pessoas das quais eu não ia poder tecer as peças no momento, e pedi que entendessem que eu ia ter que comprar pela internet, talvez o prazo demoraria um pouquinho para poder ficar pronta. Até aí, tudo bem. Aí, eu fiquei pesquisando as lojas que eu iria comprar e tudo, e cheguei na loja do Bazar Horizonte, gostei dos preços, o frete estava razoável. Só que eu estava com dúvidas. Por quê que eu estava com dúvidas? Eu precisava fazer um boot? Eu vou pegar aqui, peraí. Tá aqui. Eu precisava tecer, eu tenho três pedidos desse boot aqui. É, vou tentar mostrar aqui. Esse aqui é o fio Belo, da Círculo. Tá? E eu fiz esse fio Belo junto com o fio de seda, a linha de seda. Vê se dá pra ver. Linha de seda. Aquelas raízes, alisa, essas... Enfim, e aí esse Belo não tinha. E ano passado, quando eu teci esse boot aqui, lindo, né? Quando eu teci esse boot, eu fiz com essas duas linhas juntos, e eu estava procurando uma outra, que se chama Daisy da Cisne. E eu não achava na loja aqui, e também não comprei pela internet. Enfim, entrei no site do Bazar Horizonte, vi que tinha algumas linhas que eu precisava, porém não tinha a 8176 e a 04, que são as cores cruas. Estão saindo bastante, fica a dica, gente. Mas entrei no site, vi tudo, e estava em dúvida quanto a essa Daisy e mais uma pra tecer. E entrei no Instagram do Bazar Horizonte. Eles foram super receptivos, tiraram todas as minhas dúvidas que eu estava em relação a dois produtos. E foram muito solícitos comigo. Me ajudaram muito, apesar da cliente ter escolhido a outra linha, mas... O que eu precisei, eles me ajudaram. Tudo bem. Ontem, no dia 4 de maio, por volta do meio-dia, eu finalizei meu pedido no Bazar Horizonte, no site do Bazar Horizonte. E entrei no Instagram do Bazar, perguntando se chegava até sexta-feira, porque eu tinha que dar um parecer para as clientes. Aí eles solicitaram o número do meu pedido e disseram que ia ver o que poderia fazer. Poderiam ter... fazer, né? Ok, até aí, tudo bem. E quando foi umas três horas da tarde, eu vi meu e-mail e já tinha lá que o pedido já havia sido aprovado e já havia sido faturado e entregue para a transportadora. Gente, isso é inédito, isso nunca aconteceu comigo. Geralmente é três, quatro, cinco dias. Às vezes, para faturar um pedido, assim, de eletro... eletrônico, quem compra sabe, é dois, três dias. O negócio já está pago, você paga o cartão de crédito, está pago na hora. Mas tudo bem. Quando foi à noite, por volta de quinze para as nove, eu recebi outro e-mail do Bazar Horizonte dizendo que já estava saindo da unidade operacional dos Correios em São Paulo e acho que já estava vindo para cá. Então, todos os passos da minha compra, eles mandaram para mim via e-mail. Aí vem a melhor parte. Hoje, no dia 5 de maio, às dez e meia da manhã, chegou a minha encomenda. É, menos de vinte e quatro horas está aqui meu pedidinho que eu já vou mostrar para vocês. Então, o que eu quero com esse vídeo? Primeiro que super recomendar o Bazar Horizonte, porque solícitos na hora de tirar suas dúvidas. Fizeram todo o processo de compra super rápido, já liberaram o faturamento do pedido, já liberaram para a embalagem, já liberaram para o transportador, não ficaram segurando e retendo o pedido lá. Foi rápido. É isso que a gente precisa, às vezes. Porque a gente tem uma encomenda, às vezes, urgente, tem que esperar três, cinco dias. É claro que eu não moro tão longe assim, né? Eu moro a 50, mais ou menos 50 quilômetros da capital, então não é tão longe assim. Talvez eu morasse um pouquinho mais distante, levaria uns dois, três dias. Ainda dois, três dias é um período razoável, mas imagina se esperar sete, né? E, então, é isso que eu queria dizer, que foi super rápido, ágil. Eu fiz a solicitação, eles já me enviaram pedido, entrei em contato no Instagram, foram solicitos, aceleraram para mim, e eu acho que isso que é bacana. Então, não adianta a gente só usar as redes para falar mal de uma empresa. Tem que usar para falar quando é boa também. E eu vim aqui agora, exatamente, para dizer que foi boa e eu recomendo. Não sou parceira de nenhuma empresa, não tenho parceria com ninguém. Estou aqui relatando a minha experiência e espero que vocês, se forem comprar na loja, e espero que comprem, porque eu estou recomendando. Vocês também possam ter só avaliação positiva, porque é para isso que eles trabalham. Eu já agradeci eles no Instagram, eles estão sabendo que eu fiz esse vídeo. E eles mesmos falaram, ó, gente, entrega rápido, mas não de um dia para o outro. Então, Bazar Horizonte, valeu aí, tá? Vou mostrar os materiais agora para vocês. Ó, voltando aqui, vou mostrar para vocês a caixa. Tá? Nossa, gente, foi muito rápido. Eu recomendo mesmo para vocês, tá? Bom, eu já abri aqui em cima para facilitar agora, para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vou tentar mostrar aqui. Então, vamos lá. Eu pedi... Esse aqui é o marrom, vamos ler. Esse aqui é o fio Daisy, que eu falei que eu vou tecer aquele bote lá. Nossa, o tamanho. Então, vieram as minhas lãs aqui, foram dois desse Daisy, dois marrons. Um, dois, três, quatro do cinza. Aqui está a minha nota. E eu vou conferir aqui, se tudo está certinho. No mais, é isso mesmo. Então, está aí, super embalado. Minha agulha, vou tecer aqui. E vamos ver o resultado desse bote, que eu acho que eu vou tecer para vocês verem também. Então, é isso. Então, é isso. Bazar Horizonte, super recomendado aí. Gente, pede lá. Qualquer dúvida, pode entrar no Instagram deles. Seguem eles também nas redes sociais aí. Porque é tão difícil você achar uma empresa que interage com o consumidor. Porque nós somos artesãs, mas nós somos consumidoras, né? E eu achei muito, muito, muito bacana mesmo. Aparentemente está tudo certinho. Vou checar aqui depois, conferir na nota fiscal. E é isso. Vim recomendar aqui para vocês, então, o site do Bazar Horizonte, ok? Agradeço por assistirem. Se tiverem dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. E podem também deixar aí o relato de vocês com outras empresas. Ou mesmo com o Bazar Horizonte aí. Vamos compartilhar sempre informações, ok? Muito obrigada, crocheters. E até a próxima.